Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é ele ou ela vai te procurar? Vamos ver se ele ou ela vai te procurar e vamos ver se demora. Lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias. Se não combinar com a sua, você pode participar da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está aí na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, às 19 horas, de segunda a sábado, tá bom? Nosso tema de hoje é Essa pessoa vai te procurar? Demora? Vamos descobrir se essa pessoa vai te procurar e se vai demorar. Lembrando pessoal, é uma consulta que vale, é uma tiragem que vale para qualquer momento da sua vida, tá? Então, independente do momento que você vai ver esse vídeo, ele vai servir. Quero lembrar vocês da nossa promoção de cinco perguntas, pode participar também que vai valer muito a pena. Durante o vídeo eu vou falar três palavras-chave, a primeira pessoa que me mandar essas três palavras pelo WhatsApp vai ganhar cinco respostas, tá bom? Então, a resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, às 19 horas. E quem for lá no canal da minha amiga, no Guntaro, no Guntaro, e falar, o Igor pediu para vir aqui, para se inscrever no seu canal, tá? A primeira pessoa que for lá, e ela me disser o nome, vai ganhar cinco respostas, tá bom? E também tem a promoção lá do Cantinho da Dona Maria Mulambo. Quem for lá no canal da minha amiga Keisa, Cantinho da Maria Mulambo, se inscrever lá no canal, falar, Keisa, dá um alô no Igor, fala que eu vim aqui. E a primeira pessoa que ela me disser o nome vai ganhar também cinco respostas, tá bom? Ele ou ela vai te procurar, demora? Mentaliza essa pessoa que você gosta. Mentaliza essa pessoa que não sai da sua mente. E vamos descobrir. A energia da mesa hoje é da poderosa Mãe Oxum, ok? Lembrando a vocês que todos os decks são preparados, todos os oráculos são preparados antes de iniciar a nossa tiragem, tá bom? E também, pessoal, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver aqui a opção número um da Mãe Oxum. Se ele ou ela vai te procurar e se demora. Traz energia dessa pessoa pra cá. Mentaliza essa pessoa e vamos descobrir. Canal Enigma do Oriente. Você já se inscreveu? Já compartilhou o vídeo? Se você fez isso, muito obrigado por estar ajudando o nosso canal. Se você não fez, não perca tempo. Vai lá. Participa. Porque à medida que o canal cresce, quem ganha são vocês. Pra você que escolheu aqui a opção número um, se ele ou ela vai te procurar. Pessoal, e se demora, né? Essa pessoa que você trouxe pra mesa de jogo é uma pessoa que ela tem muito medo de te perder de vez. Essa pessoa aqui é uma pessoa que está passando por alguns problemas, é uma pessoa que está passando por alguns bloqueios, essa pessoa não está nada bem, essa pessoa está passando por momentos de reflexão. Mas tudo isso por causa da sua energia. Por quê? Essa pessoa gostaria muito de estar com você. Na maioria dos casos, essa pessoa aqui não está com você encarrega um arrependimento. Por quê? Parece que quando estava com você, não te valorizava tanto, tá? E hoje essa pessoa não está bem sem você. E se pudesse valorizar você hoje, estaria valorizando. Só que essa pessoa também, ao mesmo tempo, não consegue se mexer. Por quê? É uma pessoa muito sonhadora, uma pessoa que não sabe o que fazer para corrigir os erros. E pra alguns de vocês, essa pessoa está arriscando, tá? A ter um relacionamento com uma outra pessoa. Mas, não está dando nada certo para essa pessoa lá, seja onde for que ela estiver, tá? Amor por você, essa pessoa tem. Desejo por você, essa pessoa ainda tem. Porém, é uma pessoa que, hoje, hoje, ela sente muita vontade de procurar. Não vai demorar para ver essa procura, tá? Mas o tempo necessário é o tempo que essa pessoa precisa para poder realmente botar a cabeça no lugar. vai acontecer. Essa pessoa vai ter um destrave aí. Essa pessoa vem na sua direção querendo ter uma conversa com você. Demonstrando sentimentos, demonstrando desejo, demonstrando amor. Essa pessoa gosta de você, tá? Ela está tomando coragem para tomar iniciativa e sim te procurar demonstrando o desejo, demonstrando o amor, demonstrando para você que vale a pena você dar uma chance para essa pessoa. Essa pessoa vem querendo mostrar para você que está diferente, que está mudada ou mudado. E vem com a intenção de trazer uma estabilidade para vocês. Essa pessoa, quando pensa em você, ela pensa com amor ainda, tá? Essa pessoa ainda te ama, ainda te deseja e tem sim a vontade de corrigir aí algum problema que possa ter acontecido com vocês, tá? A intenção dessa pessoa é demonstrar que ainda tem sentimento por você. Por isso que essa procura vai ocorrer, porque se a pessoa quer uma harmonia com você, tem sim desejo e vai sim lutar para demonstrar isso para você. Agora, como eu falei, demora um pouco porque essa pessoa, ela está sim preparando o terreno para poder agir. Não é o... a pessoa não me quer, não, quer. Só que não é no seu tempo. A pessoa está realmente se preparando até mesmo para vir mudada ou mudado, para vir diferente, de uma forma diferente para poder te valorizar. Isso que é o mais legal dessa situação aí é que essa pessoa tem a consciência que tem que mudar também alguma coisa para poder ter você de uma forma concreta. E por isso que essa pessoa vem e vem melhorada ou melhorada. Está tomando coragem, está tendo a vontade de te procurar, que é o mais importante, tem a consciência da sua importância e está tomando coragem para poder agir. Não demora muito. Ela vem te fazendo um convite por quê? Porque as coisas onde ela está, ela ou ele está, está tudo ruim. Se essa pessoa está com alguém, ela está querendo terminar com essa pessoa para poder vir até você. Para quem sabe que essa pessoa não tem ninguém, essa pessoa está terminando com o medo que ela tem, com a insegurança para poder te procurar. Vem aí um convite para vocês saírem sim. Essa pessoa tem muito desejo sexual por você. É uma pessoa que ela sente ainda a sua essência, sente os seus valores. Essa pessoa sente. Quando essa pessoa fecha os olhos, ela mentaliza você, ela consegue te sentir próximo, entendeu? É uma energia muito louca. Por quê? Vocês estão ligados karmicamente. Vocês têm sim influência influência de vidas passadas, entendeu? Vocês têm toda uma ligação espiritual. Por isso que esse ser humano aqui não consegue desfocar de você e você também não desfoca dessa pessoa. Essa pessoa vai fazer uma reavaliação da vida dele ou dela para poder compensar você de tudo aquilo que você passou que foi desagradável. Essa pessoa ela vai sim buscar objetividade, coisas inesperadas vão acontecer para poder fazer com que vocês também tenham uma aproximação. Até o destino está ajudando vocês para poder ver vocês novamente juntos. Embora tenha muitas pessoas que escolheram essa opção aí, são pessoas que estão desacreditadas de uma certa forma. E aqui é falado para você acreditar, mentaliza você com essa pessoa, joga para o universo essa energia para que você possa concretizar. Se você fizer isso, você vai atingir seus objetivos. Por quê? Seus objetivos não são impossíveis, tá? Estar no seu caminho momentos favoráveis com essa pessoa vai ter. Basta você realmente determinar para o universo. Eu tomo posse do que é meu e acabou. Você vai concretizar o que é seu. E essa pessoa, de alguma maneira, é sua. Está na sua vida, está no seu caminho. Só não vai permanecer ou ficar se você realmente anular essa energia. Porque nós somos movidos de energia. Seu caminho com essa pessoa tem felicidade, tem estabilidade, tem amor. basta você confiar no que está sendo dito, puxar essa energia para você e a opção número um é a energia da mãe Oxum. A mãe Oxum é o que está dizendo isso para você. A deusa do amor que está puxando essa energia para você. Então, coloque nos comentários o que você acha que a mãe Oxum merece. Coloque aí suas afirmações, os seus pedidos com fé para que você consiga atingir os seus objetivos, tá bom? Gente, eu não estou aqui para falar palavras bonitas não, estou fazendo leitura para você. E se o universo está dizendo para você que vale a pena você acreditar, acredita. Acredita porque está no seu caminho, tá bom? Essa foi a opção número um da mãe Oxum da Pedrinha Dourada, tá? Se não combinou com a sua realidade, assista a opção número dois da Pedrinha Preta, que também é para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Vamos então agora para a Pedrinha da Cor Preta, que a mãe Oxum abençoe a todos que estão vendo esse vídeo. Lembrando a vocês, se não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção de Eu Respondo Cinco Perguntas por um Valor Simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de nove horas, dezenove horas, de segunda a sábado, tá bom? canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, pessoal. Ó, palavra premiada, vou falar para você, hein? Copa, copas. Palavra premiada hoje é copas, tá bom? Canal Enigma do Oriente, já falei a primeira palavra. Lembrando a você que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos também, principalmente na área amorosa, tá bom? Vem para o canal Enigma do Oriente, participa, contribua com o seu like, contribua aí com a sua inscrição, tá bom? Vamos ver a opção 2 da mãe, um show para quem já teve relacionamento com essa pessoa, se essa pessoa vai te procurar e se demora. Canal Enigma do Oriente, não esquece, pessoal, vai lá no canal Cantinho da Maria Mulambo, escreve assim, coloque lá nos comentários lá, que eu pedi para você ir lá, quem for lá, tá? E eu olhar nos comentários lá, você escreveu o seu nome, quem mais escreveu o nome vai ganhar 5 respostas. O canal da minha amiga Keisa, é Cantinho da Maria Mulambo, não é de Maria Mulambo não, hein? Vamos lá, pessoal, opção número 2, mamãe Oxum fala, se essa pessoa vai te procurar e se demora. Segue o nosso Instagram, Enigma do Oriente, participe das nossas promoções. Vamos para a tiragem número 2, se essa pessoa vai te procurar e se demora. Pessoal, essa pessoa vai te procurar sim, por quê? Essa pessoa entende que quer ter sua amizade, porque através da sua amizade, essa pessoa acredita que possa te recontestar. É uma pessoa que também eu posso garantir para você que está arrependida ou arrependido por não estar com você, que aqui também houve separação. Essa pessoa hoje não está nada bem com essa possível separação que vocês tiveram e vejo ela lutando para ter ela ou ele, eu falo ela porque eu falo a pessoa e eu vejo ela lutando para ter de novo essa amizade com você e daí poder surgir um equilíbrio para tentar voltar para a sua vida. Essa pessoa, vocês têm sim também uma ligação de outras vidas, é um relacionamento kármico, por isso que tem um pouco dessa dificuldade aí, mas o legal é que vem sim momentos melhores para vocês aí. para quem quer um acerto de contas aí no bom sentido se acertar com essa pessoa, você terá essa grande oportunidade de se acertar com esse ser humano, tá? E aqui também eu posso garantir que não demora. Essa pessoa aqui, ela acredita que está no caminho certo para superar os obstáculos e retornar para a sua vida. é um ser humano que quando pensa em você, pensa com amor, com desejo, com vontade de estar junto ainda, mesmo depois de um tempinho. O desejo é muito grande, tá? E eu vejo essa pessoa hoje querendo enfrentar o mundo para disputar você, seja com quem for, tá? A pessoa está disposta ou disposta realmente a voltar para a sua vida pela porta da frente. Essa pessoa gosta muito de você e como ela carrega um arrependimento tremendo, vai lutar sim para ter o seu amor da melhor forma possível. Essa pessoa hoje, ela tem como realização voltar para os seus caminhos, tá? A conexão de vidas passadas é muito forte. Essa pessoa pensa tanto em você que chega puxar o seu pensamento, tá? Por isso que você não consegue esquecer essa pessoa aí, tá? Mas oportunidades virão, novidades vão vir, tá? Essa pessoa vem, realmente ela carrega uma energia de arrependimento que vai ser amparada aí pelos seus braços, pelo jeito aí você também quer que esse ser humano volte para a sua vida. Aqui a espiritualidade fala que não demora para essa pessoa te procurar e fala para você ver a sua intuição, tá? Não se preocupe com o que os outros vão falar, ouça a sua intuição se você quer realmente essa pessoa ou não, busque ter sabedoria para depois você não se arrepender também. A maioria das pessoas aqui querem sim se acertar com essa pessoa e tem um sentimento profundo ainda por esse ser humano. Então aqui a espiritualidade está falando para você que se você quer essa pessoa na sua vida, para você não dar ideia, ouvidos a ninguém, simplesmente deixa acontecer naturalmente, tá? Aqui a pessoa, aqui a espiritualidade fala para você que essa pessoa ela vem demonstrando desejos por você de uma forma como nunca demonstrou. E isso vai fazer a total diferença, tá? Nessa oportunidade que você, a maioria das pessoas vão dar para esse ser humano. Posso falar para você que essa pessoa vai te surpreender, tá? Vai te surpreender, vai te trazer uma estabilidade, essa pessoa vai colocar os planos dela em ação para poder agir referente a você. E vejo você ficando muito feliz nos próximos dias. Eu vejo celebrações, alegria e felicidade. A espiritualidade está falando que chegou o seu momento de ter felicidade. Parece que você luta muito para ter felicidade e parece que nunca chega a sua hora, né? Ou seja, a mãe Oxum fala que a sua hora chegou, chegou o seu momento de ter felicidade. E se você é assim, quiser essa pessoa, regressa para a sua vida sim. Deixe o seu like para comemorar, ative o sininho, veja aí se você continua inscrito no canal. Se não estiver, se inscreva para você continuar participando no canal Enigma do Oriente, diferente de todos, diferente de tudo, canal Enigma do Oriente. Opção 2 da mãe Oxum foi esse. Pessoal, canal Enigma do Oriente, todas as redes sociais, só você escrever Enigma do Oriente que você vai nos achar, tá bom? Eu sou Igor Silva e se não combinou com a sua realidade, participe da promoção de Eu Respondo as 5 Perguntinhas por um Valor Simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo aí, a resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 19h, de segunda a sábado, tá bom? Lá no nosso site Enigma do Oriente tem dicas de banho, tem dicas de simpatia, tem tudo, dá um pulinho lá, abre o Google aí e coloca Enigma do Oriente, você vai achar o nosso site. Viemos pra ficar. Opção 3 é pedrinha roxa, tá? E vamos ver agora pra quem nunca teve nada com essa pessoa, é alguém que você estava conhecendo, é alguém que você conhece. E você quer saber se essa pessoa vai te procurar. Mentalize esse ser humano por favor aí e não esquece, pessoal, não esquece, palavra premiada e espada. É, já falei duas palavras premiadas, olha isso, que delícia. Só aqui no canal Enigma do Oriente que você junta as palavras premiadas e ganha. Ganha cinco respostas. A primeira pessoa que me mandar no WhatsApp as três palavras premiadas vai ganhar as cinco respostas. A primeira pessoa que for lá, quem mais colocar comentários no canal, Cantinho da Maria Mulambo, vai ganhar cinco respostas. Cantinho da Maria Mulambo, tá? E a primeira palavra que, a primeira pessoa também que for lá no canal, Nugum, tarô, e enchei lá de comentários também. Quem mais colocar os comentários vai ganhar também cinco respostas. tá aqui assim, ó. Você só fica sem resposta se você não participar das nossas promoções. Pra quem nunca teve nada com essa pessoa, a opção três, pessoal. Será que essa pessoa aqui vai te procurar? Será que demora pra essa pessoa te procurar? É aquela pessoa que você está conhecendo, aquela pessoa que você já conhece, mas tá querendo ter alguma coisa. Vamos ver se essa tartaruga vai te procurar, se demora? Traz a energia dessa pessoa pra cá. Opção número três, pra quem nunca teve nada com essa pessoa, se essa pessoa vai te procurar e se demora. Pessoal, eu vejo aqui as coisas se abrindo em relação a você e essa pessoa aí. Eu vejo aqui essa pessoa tendo um certo otimismo aí, com a energia melhor, e vejo aqui um começo pra vocês. eu vejo aqui que essa pessoa ela te acha muito especial, e essa pessoa tem sentimentos por você e vejo agora essa pessoa realmente querendo sim esse envolvimento com você. Por medo de te perder, essa pessoa vai sim se permitir agir, tá? Eu vejo essa pessoa querendo te procurar porque está com o coração apertado, com medo de perder essa oportunidade, essa pessoa aqui é uma pessoa que quando pensa em você, só o fato de pensar em você, esse ser humano, ele ou ela, né, claramente, consegue sentir saudade de você. Essa pessoa já tem um apego a você, já tem um apego a sua energia, sente muita saudade, e eu vejo que essa pessoa aqui, hoje, o maior desejo dela é ter felicidade com você. Por quê? Essa pessoa, ela vem fantasiando na mente dela já algum tipo de relacionamento com você, e isso cresce dentro dela de uma forma que ela consegue trazer isso pro lado carnal, entendeu? Então, essa pessoa te deseja, tem uma paixão por você e tem a esperança sim de ter você. Essa pessoa te acha muito especial, essa pessoa te acha a pessoa que ela sempre quis ter ao lado, e por isso que eu vejo uma movimentação favorável para que vocês consigam sim ter algum tipo de relação e não demora, isso aqui é rápido, tá? Eu vejo sucesso pra você essa pessoa aí ao curto prazo, eu vejo vocês tendo sim um sucesso, um início, uma estabilidade, aonde vai trazer pra você felicidade e um momento de muita abundância. Eu vejo as coisas florescendo pra você essa pessoa. Essa pessoa realmente é encantada ou encantado com você, vai te procurar, vai te mandar notícias que vai te trazer aí momentos favoráveis para que vocês possam sim estar juntos. Ou seja, eu vejo aqui essa pessoa te fazendo algum tipo de convite que vai mexer com você, tá? Vai chegar como quem não quer nada, vai te fazer esse convite e isso vai mexer demais com você. É uma situação onde você vai sim dar as cartas, eu vejo você conseguindo sim esse objetivo que vai valer muito a pena, tá gente? Essa pessoa, como eu falei, gosta de você, acredita na possibilidade de ter você e veja que nos próximos dias você vai ter novidade para contar aqui no canal Enigma do Oriente. Essa foi a opção número 3 da Pedrinha Roxa, a Mãe Oxum trouxe para você essa revelação, então desde já agradeça, Mãe Oxum, coloque os seus nomes nos comentários, coloque o nome da pessoa que você gosta, coloque o nome da pessoa que você deseja, coloque boas vibrações, boas energias que você vai ter de volta tudo aquilo que você está mandando para o universo. A opção número 4 é a Pedrinha da Cor Branca e nós vamos ver se essa pessoa vai te procurar e se demora. Lembrando que a opção da Pedrinha Branca número 4 são para pessoas que nunca tiveram nada também, tá? Vamos lá, pessoal? Já compartilhou esse vídeo? Já se inscreveu no canal? Já deixou seu like? Se você fez isso, gratidão, você está aqui, ó, no lugar certo, Enigma do Oriente, o canal da Coruja. Já falei duas palavras premiadas, hein, pessoal? É... Vamos ver aqui se essa pessoa vai te procurar. Lembrando a vocês que todos os decks são preparados antes de começar a tiragem, por isso que eu não fico aqui duas horas embaralhando, entendeu, pessoal? Tudo é preparado. Quando você faz o que ama, você nunca vai trabalhar, você vai estar brincando de trabalhar, entendeu? Quando você faz uma coisa com amor, é maravilhoso. Mentaliza essa pessoa, vamos ver se você essa pessoa vai te procurar, se vocês vão ter caminhos juntos. O que que a Mãe Oxum traz pra você aqui, ó, na opção número 4? Bom, a Mãe Oxum fala que essa pessoa tem um apego grande por você. Essa pessoa tem muito desejo, essa pessoa, ela não tira você da cabeça e quer iniciar, sim, alguma coisa com você. Essa pessoa acredita que você tem todas as qualidades que ela sempre quis de uma pessoa. essa pessoa tem um encantamento por você muito grande, gente. Pode ser mais jovem que você na idade ou no pensamento. Eu vejo que essa pessoa aqui é uma pessoa que ela vai crescer muito ainda, vai ser uma pessoa muito importante e ao seu lado essa pessoa tem total chance de crescer de uma forma concreta, de uma forma boa. Por quê? Você sempre quis ter uma pessoa ao seu lado que pudesse crescer com você. E essa pessoa é o ser humano que tem o mesmo pensamento que você tem. Eu vejo vocês tendo uma estabilidade, concretização juntos e felicidade. Essa pessoa vai sim te procurar, porque essa pessoa também sente que vocês têm alguma coisa para se viver. Essa procura não demora, essa pessoa te deseja bastante. não é só desejo sexual. Essa pessoa tem por você já uma paixão grande, essa pessoa sempre fica te olhando, desejando, imaginando como seria ter um relacionamento com você. Parece que essa pessoa sabe até um pouco da sua vida e isso faz com que ela ou ele queira entrar nessa vida, entendeu? Essa pessoa aqui, ela garanta para você que ela vai fazer tudo que for possível para poder ter você ao lado. Ela vai ter que fazer uma escolha e essa escolha parece que já está sendo feita e isso vai trazer a vitória, a felicidade para vocês. Essa pessoa entende que o seu sorriso, o seu olhar é algo que encanta ela completamente e isso é uma coisa marcante. Essa pessoa quando ela fecha os olhos, ela imagina você e isso faz com que essa pessoa sinta a sua presença. Essa pessoa aqui é muito encantada com você, tá gente? Para muitos de vocês, essa pessoa vai te procurar em até 15 dias, mas já decidida ou decidida. Para outras pessoas, demora um pouquinho mais, mas vai ter a procura, isso é fato e isso também é muito bom porque pessoas que escolherem esse montinho são pessoas que estão à espera desse ser humano já e essa pessoa nada faz, é uma pessoa que fica adiando, adiando, adiando e esse adiamento não vai durar mais. Eu vejo aqui que agora as coisas vão se acertar sim, isso é muito gratificante. Se você gostou dessa tiragem pessoal, mentaliza essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo, mentaliza aquilo que você quer, mas mentaliza com fé, com vontade e joga para o universo de uma forma como se já tivesse acontecido. Por quê? Quando você joga para o universo de uma forma como se já tivesse acontecido, aquilo realmente acontece, porque você está manifestando a energia de já ter aquilo. Quando você manifesta uma energia para o universo de precisar de querer, se você bota para o universo uma eu quero aquilo, quando você quer, você não tem nada, porque você está mandando para o universo uma energia de precisar, de querer, de não ter. E quando você não tem, você realmente não vai ter nada. Tá bom? A palavra premiada, a terceira palavra vai ser paus. Canal Enigma do Oriente, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu nome para a corrente de oração de rezas da Mãe Oxum, que a Mãe Oxum abençoe a vida de todos vocês, hoje, amanhã e sempre. Amém.